O inverno está chegando, né, gente? A nova estação, ela chega agora dia 20 de março, é o inverno. Como será o inverno em Três Lagoas neste ano? Será frio, quente? Vamos acompanhar na reportagem da Kelly Martins. Com o friozinho no mês de junho em Três Lagoas, parece até que o inverno foi antecipado. As manhãs chegam a marcar 13 graus e o período da noite também é de friozinho. A nova estação, o inverno, inicia no dia 20 de junho e segue até o dia 22 de setembro. Ela deverá trazer uma severa estiagem e também frio. O prognóstico da estação indica frentes frias rápidas. Por outro lado, períodos longos sem chuva, o que resulta em baixa umidade do ar. E algumas dessas características já predominam em Três Lagoas. A umidade relativa do ar chegou a 20% em junho na cidade, o que gera uma preocupação com a saúde. A chuva está prevista apenas para o final do mês de julho e isolada e fraca. E ao longo da estação, o frio aparece no início do próximo mês, mas não tão rigoroso. O primeiro dia da estação do inverno é o mais curto do ano, 10 horas. Mas a noite tem a duração mais longa, 14 horas. As frentes frias, quando atingirem Mato Grosso do Sul, não devem ser intensas e não demorarão muito na região. Três Lagoas pode registrar até 10 graus no mês de julho. Em relação às chuvas, devem ficar abaixo da média no mês de julho e inferior a 35 milímetros. Já em agosto, as chuvas mais frequentes só no centro-sul do estado. A falta de chuva deverá seguir até o mês de setembro, quando a temperatura fica mais elevada e a preocupação aumenta com a umidade relativa do ar, que apresenta situação de alerta.